Sim, o que é isso? É? Estou aqui na loja de kimono Goco, Matheus Costa, o cara que está a força aqui O Rafael, o Ray Gretchen, o G9 Então, estamos aí, caras entrando firme Obrigado a gente, a todos os convidados Goco es kimono é importante Se você quer um kimono com qualidade, os kimonos... Obrigado, obrigado, Matheus